E quando eu chego, e quando eu chego lotando de joia, ela tá me onando, ela tá me onando Trafica de cara, quando eu vejo os menores passando, eu corri no jogo, eu jogo malote na bolsa da Gucci, eu saio vazando uma coisa Não curte fumar um stride, planta tutti frutti, ele é boy criado com Yakult, então eu pego o modelo, pego o modelo Então eu pego o modelo de roupa que o pai tá vestindo, me sinto Gabigol, faço queixo gasto no cassino Minha puta é tão patriciano, toma café, só toma cappuccino, meu bonde só tem batarrino E até parece que eu ganhei na quina, vivemente parecendo guina, meu maninho tava na esquina Eu tô tirando meus manos da merda, fé, quem diria? Trafica de cara, quando eu vejo os menores passando Fumaram, fuderam, mano e fuderam, uma puta com a bandas de gama E quando eu chego, e quando eu chego lotando de joia, ela tá me onando, ela tá me onando Trafica de cara, quando eu vejo os menores passando Eu corri no jogo, eu jogo malote na bolsa da Gucci, eu saio vazando Matou meu pute, fumaram um spray, plantito de frutti, ele é boy criado com Yakult, então eu pego o modelo Então eu pego o modelo de roupa que o pai tá vestindo, me sinto Gabigol, faço queixo gasto no cassino Minha puta é tão patriciano, toma café, só toma cappuccino Meu band só tem Matarrino, e até parece que eu ganhei na quina, vivemente parecendo guina Meu maninho tava na esquina, eu tô tirando meus manos da merda